Silene faz acupuntura há mais de um ano. A empresária sentia muitas dores pelo corpo. Depois que começou a fazer o tratamento alternativo, as dores diminuíram. Além dela, a mãe e o pai também recorreram a esse tratamento. Eu tenho fibromialgia, então ela dói várias partes do corpo e a acupuntura me alivia, porque pega as costas, as pernas. Camila, que é fisioterapeuta há seis anos e tem uma especialização em acupuntura, atende a maioria dos pacientes por indicação dos próprios médicos. Ela acompanha essa briga sobre o assunto e discorda da decisão do Tribunal Regional Federal, que permite que somente médicos façam esse tipo de tratamento. O ideal é que seja feito em conjunto com o médico, que até muitos médicos costumam encaminhar os pacientes para a acupuntura. Esse paciente vem com encaminhamento médico, onde a gente já tem um diagnóstico e a partir daí nós vamos fazer também a nossa avaliação, certo? A partir da nossa avaliação que a gente vai tratar o nosso tratamento, mas a gente já tem o diagnóstico médico. Essa discussão acontece desde 2001. O Conselho Federal de Medicina entrou na Justiça pedindo a proibição de pessoas não habilitadas na prática de acupuntura a exercer a função. Hoje a acupuntura é oferecida gratuitamente pelo SUS. O assunto gera muita polêmica porque envolve técnicas que se não forem usadas corretamente, podem prejudicar e muito a situação da pessoa que procura esse tipo de tratamento. Os conselhos de fisioterapia, farmácia e psicologia já estão se movimentando e vão entrar com um recurso para anular essa decisão. A preocupação da classe médica é essa, de que muitos profissionais estão fazendo acupuntura sem critério nenhum, sem uma pré-avaliação médica, sem um diagnóstico médico, podendo causar riscos à saúde dos pacientes.